Música Os tópicos, risco de engenharia, proteção para obras do projeto à entrega do imóvel, risco de acidente fatal em obras, fatais em obras, vida e invalidez, responsabilidade civil, engenheiros, responsabilidade civil, arquitetos, serão apresentados por Cláudia Gonzalez Pereira, Salete Moeller e Cintia Estante. Cláudia atua no mercado de seguros há 7 anos. Atualmente é consultora de negócios de vida, onde tem como objetivo promover, negociar, treinar e dar apoio a corretores no desenvolvimento de negócios dos ramos de seguros de vida individual e empresarial. Salete é graduada em pedagogia, pós-graduada no desenvolvimento criativo de pessoas e grupos, possui vivência de 13 anos na área de gestão de pessoas e só em experiência na área comercial, vendas de produtos de seguro de vida, previdência privada, seguro de créditos, de exportação e mercado interno, garantias contratuais, seguros gerais e AME. Salete é responsável pelas carteiras de Ranzana, Pares e garantias contratuais na região sul da empresa Porto Seguro. Cintia possui formação em ciências contábeis, pós-graduada em administração financeira, paixarel em direito, especialista em seguro de vida, previdência privada e planejamento financeiro e familiar e especialista em responsabilidades civis. Senhoras, a palavra está à sua exposição. Bom dia a todos. Em nome da Zia Bela, quero agradecer a presença dos nossos convidados. É uma grande satisfação tê-los aqui hoje. Estamos aqui fazendo algo que não é novo, mas para alguns é desconhecido, que é um risco que está presente diariamente nas obras, nos trabalhos, nos projetos que vocês, empresários, profissionais, executam e atuam. Então, com a nossa grande parceira Porto Seguro, uma asseguradora que dispensa maiores apresentações, com mais de 70 anos de mercado, solidez, estamos hoje trazendo as proteções que temos condições de estar amparando todos esses profissionais. Não é novidade que o nosso mundo jurídico virou uma máquina de ganhar dinheiro. Independente, muitas vezes, da culpabilidade ou não, as ações estão aí. A nossa obrigação como corretora, a nossa obrigação como consultora secundária, é trazer essa proteção para vocês. Esse é o propósito. Mostrar, deixar bem claro hoje, que existem produtos que podem estar protegendo os nossos clientes, os nossos futuros clientes, vocês, empresários, que atuam na área da construção civil. Desde o projeto, desde o início da construção, até uma fatalidade que poderá vir ou correr na obra, que é um risco de energia que está presente todos os dias. Então, gostaria de passar a palavra para a Salete, que vai, então, desbravar o assunto do risco de engenharia. É um assunto muito interessante, muito abrangente. Então, com a colaboração de todos, é um prazer estar aqui conversando com vocês. A oportunidade vai ser, realmente, um bate-papo, o nosso tempo não é muito longo também. Mas a gente vai conversar um pouco, então, sobre todos os riscos inerentes à obra, as obras cívicas. Então, aqui, como diz essa primeira lã, por trás de uma simples obra, a gente sabe o quanto existe o perigo, que podem ser causados a terceiros e também a todos os equipamentos, máquinas que estão envolvidas nessa obra, e que é o que vocês, diariamente, estão acostumados, é o cenário que vocês estão inseridos. Então, proteja-se por um acordo seguro-risco-engenharia. Então, aqui está destinado este seguro, está destinado a construções, reformas em gerais, ampliações. Então, a gente, quando pensa, vamos falar em risco de engenharia, a gente não vai falando só de grandes riscos. Nós temos riscos menores também, que são as pequenas reformas, sejam em residências, em shoppings, que nós atendemos. E quem pode contratar este seguro? Engenheiros, arquitetos, construtores, empreiteiros e subempreiteiros. Esse é o nicho de mercado que a Porto atua, que ela quer, então, engariar negócios. Eu escolhi essa lâmina aqui, que é um resumo, que na verdade é muita informação, as obras abrangidas. Então, estão abrangidas as obras cíveis, que possuem as seguintes características. É importante a gente deixar essa informação para vocês, que a seguradora tem um limite de contratação do risco. O valor, então, do contrato, 40 milhões. 40 milhões é o nosso teto. A Porto Seguro tem resseguradores, enfim, a Suisse e outros resseguradores. Mas dentro dessa carteira, ela atua, então, até 40 milhões. Tem algumas coberturas aqui, que, somando elas todas, tem que fechar esses 40 milhões. Eu vou falar um pouquinho depois de cada uma delas. Cobertura básica, despesas com desindúrio, despesas extraordinárias, propriedades pré-existentes no canteiro de obra, equipamentos móveis, despesas de salvamento e contenção do risco, RC geral, com ou sem fundação cruzada. O prazo máximo, 48 meses para execução, considerando a somatória do período de abrangência das coberturas de incêndio após a entrega. Após a entrega da obra. Então, a gente tem esse prazo máximo de 48 meses. Características, então, desse seguro. No máximo, a Porto Seguro atende 5 subsolos. Então, é uma regra importante a gente deixar claro. No máximo, construções de 30 pavimentos, considerando o quê? Subsolo, terra, mezanino, sobressolo, casa de máquinas e caixa d'água. A aceitação da obra, é importante a gente comentar também. Nós conseguimos aceitar riscos com obras até 40% já iniciadas. Acima disso, não. E a prorrogação dessa pólice, no momento que você se contratar, ela vai poder ser alterada, prorrogada várias vezes. Obras abrangidas, então, aqui um nicho dentro do risco de engenharia. Armazéns, depósitos, asilos, casas residenciais, cinemas, auditórios, colégios, edifícios comerciais e industriais, edifícios e apartamentos, ginásios, hospitais, hotéis, igrejas, lojas de detrapamento, teatro, salto de conselhos. Então, aqui a gente tem um exemplo, que é a ponta da esfera, na verdade, porque tem muitos outros segmentos que nós atuamos, mas eu separei alguns aqui para vocês terem um pouquinho, para vocês terem essa noção de qual é o segmento. É importante também a gente deixar claro que nós não fizemos o que a gente faz. E também é importante a gente esclarecer as obras que nós não temos, que a Porto Seguro não tem apetite para esse risco. É uma característica da companhia. Quais são elas? Os equipamentos, trabalhos de terra, nivelamento de terraplanagem, fundação para estradas de rodagem de ferrovias, túneis, pontes, viadutos, passagens acima do nível do solo, cilindros, canses superficiais, torres e caixas d'água, piscinas, exclusivamente serviços de montagem, instalações hidráulicas, elétricas, de máquinas e equipamentos, obras cujos equipamentos a serem montados e instalados na construção correspondam a mais de 25% do valor do contrato. Aqui, então, seria o grupo de risco, três, que, então, a Porto não atua, que são essas grandes obras. Mas a gente, não fiquem tristes, porque aquele primeiro grupo lá tem muitas oportunidades aí de proteção para os funcionários de vocês, enfim, para o risco como um todo na obra. Então, aqui, depois as perguntas são no final, não sei, mas a gente está falando bastante aqui do seguro, se tiver dúvidas, depois a gente vai estar esclarecendo. Então, as coberturas básicas se visam em construção. Quais são elas? São os danos causados à obra em decorrência do quê? Impacto de veículo, queda de aeronave, riscos de natureza. Quais são? Venda aval, a queda de granizo, queda do raio, alargamento, riscos inerentes à construção, inclusive incêndio, sabotagem e erro de execução. Está dentro dessa cobertura básica. Subtração de materiais utilizados na obra. Então, é necessário que tenha vigia 24 horas, inclusive no final de semana. Então, aqui, está bem claro quais os riscos que nós cobrimos. E, na sequência, eu vou ter algumas fotos exemplificando também essas coberturas. Então, Venda aval, queda de granizo, a gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem tido surpresas bem desagradáveis nesse sentido. Com tornados, né? São Chico aí, recentemente, a gente teve uma situação bem complexa. Então, aonde há risco, perigo, a Porto vai estar amparando. Nós temos, eu trouxe essa lâmina aqui, só para exemplificar, um erro de execução. Então, foi feito nesse hospital, aqui, o hospital em Sobral, a instalação da estrutura, depois de tudo pronto, veio abaixo. Isso é bem, isso é comum? Não é muito comum isso? Foi um erro bem? É, mas acontece. Aqui a gente teve, então, essa situação, e é segurado o porto, né? E tinha contratado. Então, essa cobertura, né? Básica aí, a gente conseguiu cobrir. Coberturas opcionais, despesas de desentulho, tá? Então, ela vai garantir todo o desentulho que estiver no local. Hoje, após uma obra, né? Você tem uma grande quantidade de entulhos, né? Que precisam ser retirados, né? O custo disso também. A Porto disponibiliza, então, todo esse aparato, né? De serviços, né? De prestadores, com a disponibilidade de fazer esse trabalho. De fazer a limpeza, então, de desentulho. Incêndio após a entrega da obra. Então, aqui, ó. Garante os danos causados por incêndio que não seja resultante do serviço da construção, instalação, montagem da obra, até 30 dias após a obra entrega. Então, a obra... Vamos lá, tem um apartamento, foi entregue esse prédio, esse edifício, e houve um sinistro, né? Quais são as exigências? Até 30 dias após, nós vamos estar cobrindo, então, esse dano, tá? Então, em quais locais? Apartamentos, escritórios, hotéis, hospitais, sanatórios, asilos, clínicas, shopping centers. Aqui a gente repete o que falamos lá na frente, né? Mas é uma cobertura que está intrínseca na cobertura básica. Então, o incêndio, hoje, também é uma cobertura muito importante. A responsabilidade civil geral, com ou sem fundação cruzada, essa cobertura aqui é para danos materiais ou corporais, tá? Sem fundação, é no caso, vou dar um exemplo para vocês. A obra está sendo feita, né? Eu acho que no próximo slide aqui tem uma foto que eu sei lá. Responsabilidade civil com fundação. Isso aqui foi em São Paulo, tá? Essa obra... Ao lado aqui é o prédio da Porto Seguro e houve muitos danos nessa obra, né? Vocês percebem o quanto, né? Houve de prejuízo para todas as pessoas que tinham empresas ao lado, enfim, né? Restaurante. Aqui, então, é... Essa responsabilidade civil que a Porto vai cobrir, né? Claro. Tendo sido contratada essa cobertura. Então, neste caso, havia sido contratada a cobertura, houve o pagamento desse sinistro, tá? Já a responsabilidade civil sem fundação é a que a gente trouxe apenas um exemplo, né? Que desabou ali uma parte do material da obra, né? Mas um outro exemplo que eu gosto de te dar também, por exemplo, a pessoa está andando, né? Está passando na frente da obra e caiu uma lata de tinta lá e sujou a roupa, né? Daquela senhora, enfim, daquele cidadão que estava passando ali. Essa pessoa estava indo para uma entrevista de emprego ou estava atrasada, tinha um compromisso, ela se sentiu pesada por isso, né? Então, essa responsabilidade civil está sempre direcionada para o terceiro, né? Então, aqui é um exemplo que contratando essa cobertura na obra, né? Você vai ter, de acordo com o que você contratou lá na cláusula dessa cobertura, né? Ter essa, você contratou lá 20 mil, 10 mil na cobertura, vai estar, então, sendo respaldado, tá? Equipamentos móveis ou estacionários também. Aqui, qual é a cobertura que o seguro cobre? Ele garante danos físicos acidentais de causa externa a equipamentos móveis e estacionários dentro do canteiro de obras, em apoio à obra e nunca incorporados a ela, com a importância de segurar especificada no item. Então, são todas as máquinas que estiverem dentro deste canteiro de obra, tá? A gente fala a linha amarela, né? Então, todos esses equipamentos, né? Que forem, que tiverem algum dano, estarão cobertos. Então, claro que existem clausas, depois a Cintia, que é a corretora também, evoluindo, né? Com a sua apresentação, e depois a gente pode explicar um pouquinho melhor como é que se dá o pagamento dessas coberturas, né? Mas são equipamentos que costumam estragar, enfim, né? Danificar. E os estacionários, né? Seriam as vitrineiras, outros equipamentos de tamanho menores, né? Que a gente sabe o quanto pode dar de prejuízo de uma obra, né? Ela não... Se ela não estiver funcionando. Aqui, um exemplo de uma vinda haste, gruas também, esses equipamentos, vinda hastes, gruas, todos esses equipamentos estão cobertos, né? Contratando esta cobertura. Então, a Porto atende vários tipos de equipamentos. A gente trouxe apenas alguns exemplos aqui. Danos morais de correntes da RC, de RC sem fundação. Aqui eu acabei adiantando, falei da menina passando na frente lá da obra, né? E a lata de tinta, ele estragou a roupa, enfim. Vai ter essa cobertura. O seguro em que a cobertura basta já oferece e é uma proteção. Aqui estão todos os riscos inerentes. A construção, incêndio, erros, execução de projetos, sabotagem, roubo e furto, qualificado. Se houver roubo na obra também, vai ter essa cobertura. Os eventos de natureza, que eu já falei. Vou acelerar um pouquinho, que o tempo está acabando. Então, o cliente de Porto Seguro, com contrato risco de engenharia, para todas essas coberturas, tá? Despesas extraordinárias, desentulho, eu já falei, incêndio ao fazer obra, danos morais de corrente da responsabilidade civil, erro do projeto, responsabilidade civil geral, responsabilidade civil empregador, fundamental aqui, todos os funcionários que estiverem envolvidos na obra, empreiteiros, terceiros, né? Se acionarem os senhores, numa ação judicial, é bem alto o valor, né? Que tem que ser indenizado. Então, essa cobertura é importante também. E a vigência do seguro, então, 48 meses. A agilidade da Porto Seguro, qualidade no atendimento, ampla estrutura e apoio, hoje, tudo via sistema, né? Tudo muito informatizado, a pólice é bastante rápida, a entrega, e vamos, vamos à obra. Agradeço a presença de todos. Eu me chamo Lá, sou consultora de vida na Corante do Sul, e como a Solete falou, eu vou conversar um pouquinho com você sobre o risco de vida, né? Porque a gente sempre pensa muito em proteger o bem. A gente pensa em proteger a obra, em proteger o nosso carro, a nossa residência, mas e nós, né? Os riscos que nós estamos correndo todos os dias, diariamente expostos, né? Infelizmente, também sem insegurança. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, então, vida em grupo, né? Porque a companhia trabalha, o Ponto Seguro, ela trabalha com vida individual e vida empresarial, então a gente atende tanto individualmente, quanto empresas. Quem nós somos do seguro de vida, tá? Dentro da carteira da Ponto Seguro, nós estamos entre as 15 marcas mais valiosas do Brasil. Nós tivemos também um aumento de 19% em emissões de cartões de crédito, porque se consegue também oferecer um cartão quando a gente fala em seguro de vida. E um atingimento de 1,9 milhões de cartões. E 6,7 milhões de vidas seguradas, tá? Então, pra gente até aprender, ok, nós temos esse número como vidas seguradas, mas nem 19%, tá, gente, da população tem seguro de vida hoje. Então, a gente vai falar dessa importância. Há mais de 30 anos, atuando no mercado, então, como vida, 6 milhões de vidas seguradas, produtos diferenciados para clientes de alta renda e profissionais liberais, e produtos também com venda online. Vocês, como clientes, podem entrar, né, em contato também com a Cinti e através do site da Ponto Seguro e realizar as contratações. Vida em grupo. Então, como eu tava falando, né, ninguém está livre de adoecer, né, ou de sofrer um acidente. Então, como o público também, ele é ligado à construção civil, a gente já tem um pensamento mais além. Que por mais que todos estejam equipados, corre-se o risco também, né, gente. As obras, né, acontecem, há um momento em que vocês já estão mais acostumados a entender que tipo de risco, né, às vezes o colaborador está nas alturas ou mexendo muito, né, com esse tipo de construção, ele não é exposto a se machucar. A gente não tá falando somente da morte, nós estamos falando também desse colaborador ficar inválido. Então, não proteger, né, a família e proteger também a renda dele. porque se entendemos que o colaborador ou até mesmo nós ficamos afastados do nosso trabalho, a gente vai deixar de gerar renda, né, porque todos nós somos geradores de renda. Isso não vai impactar na vida financeira, na vida familiar, vai, né. Então, como eu falei agora, dos riscos, né, de adoecer, de um afastamento de trabalho. Por isso, o seguro de vida empresarial possui um papel fundamental aos seus colaboradores, tá. Eles oferecem um apoio financeiro à família, como a gente falou agora. Então, no caso venha a faltar outras situações, o seguro, ele já vai realizar a cobertura. É um benefício que agrega valor à empresa, uma vez que se torna socialmente responsável, porque a gente entende que a preocupação de vocês, né, como empresários, através dos seus colaboradores, e o sucesso de uma empresa está cada vez mais relacionado à satisfação e à valorização dos seus colaboradores. Pense que, né, o colaborador de vocês já tem sua aula a mais na empresa, né, a com a gente que está trabalhando, que é o seguro de vida. Então, por isso, a Porto Seguro disponibiliza o seguro de vida em grupo, que oferece um excelente custo-benefício e ainda protege os seus colaboradores, proporcionando tranquilidade aos seus familiares, tá. Quando eu falo custo-benefício, é aquela ideia que a gente tem. Onde hoje eu vou comprar um pacote onde eu tenho morte natural, morte acidental, invalidez por acidente, sexta natalidade, todas as coberturas que o dissídio de vocês, né, que o dissídio da categoria obriga por R$14,00. Nós temos um pacote por R$14,00, gente, que atende e é um seguro obrigatório porque se o Ministério do Trabalho batem algumas das obras e a obra não tiver seguro, não tiver esse pacote que atende a convenção coletiva, infelizmente a obra é embargada, vocês recebem multas, então, depois, né, a Cíntia vai falar um pouquinho também do contato e do trabalho. Então, porque é importante contratar um seguro de vida empresarial para colaboradores, como a gente já falou, quando o momento de um eventual sinistro, transferir a responsabilidade para a plantaria. Essa responsabilidade, ela não fica com vocês, né, como empresa. Se o colaborador tem um seguro de vida, fica, né, caracterizado a responsabilidade da companhia. A flexibilidade na escolha das importâncias seguradas de acordo com a necessidade da empresa, o que eu falei agora foi o pacote que atende a convenção coletiva, né, a Constituição Civil, mas, independente disso, nós também temos outras coberturas e capitais que vão abranger também a necessidade de vocês. participação ou não participação do seu colaborador no custeio do seguro, incentivo fiscal que permite a redução de 10% do valor destinado ao seguro como despesa operacional. Então, pessoal, só voltando como eu também creio agora, tá, da importância também social, né, na vida dos colaboradores, porque a gente entende que a conscientização do seguro de vida, a gente gosta de falar de morte, nós não gostamos de falar de invalidez, mas, infelizmente, nós que estamos, né, expostos. Essa é a convenção coletiva, tá, onde nós conseguimos abranger algumas regiões e conseguimos fechar aqui no Rio Grande do Sul, tá, esse pacote, onde o sindicato obriga as coberturas que eu vou passar aqui pra vocês, ó, 17.952, tá, todos os anos ela é atualizada, então, quando eu falo em morte, eu falo em morte de qualquer causa, infalidez permanente total ou parcial por acidente, também 17.952, infalidez laborativa permanente por doença, então, se a vida, né, se o colaborador ou o segurado ficar inválido por algum tipo de doença, a companhia vai realizar essas indenizações. Inclusão automática do ponte, então, a gente tá falando também de 50% de um capital, né, não somente do segurado, mas na pauta do ponte. Inclusão automática de filhos, então, também temos um percentual de 25%, que atende a categoria, doença congênita de filhos, 4.488, rescisão contratual até 1.795, entendemos que, por mais que ocorra alguma fatalidade, né, com um colaborador, nós entendemos que precisa ser realizada uma rescisão contratual, então, a empresa, vocês recebem esse valor para custear a dessa rescisão. cesta básica, então, uma cesta de 320 reais, de uma única vez em forma de utilização na falta do segurado principal, assistência funeral titular em caso de morte do segurado, nós também temos assistência funeral, tá, ela tanto é através de recurso quanto o acionamento da economia, e uma assistência de cesta natalidade, é uma cesta por nascimento do filho, então, todas essas coberturas, elas atendem a categoria de vocês, e é uma obrigatoriedade esse seguro, como eu falei, se o Ministério do Trabalho vai ter alguma obra e o funcionário que colaborador não tenha esse seguro, o estabelecimento, né, mais um motivo que vai ser multado e aí vai embargar o óvulo que vai atrapalhar também os negócios de vocês. Então, pessoal, só para o nome não se lembrar muito, morte, invalidez, a invalidez laborativa, inclusão, tudo isso atende o discípulo, e como eu falei, anualmente, né, conforme as atualizações de capitais, a companhia também faz essa atualização. e nós falamos também, pessoal, da cesta bebê e a cesta mamãe. Dentro dessas cestas, tá, então, são produtos que vêm ou na cesta, né, dependendo da região, ou é um valor fixado para a indenização da cesta. bom, aqui eu também estou falando um pouquinho da cesta básica, dos produtos, que também, se não for indenizado através da própria cesta, né, ela vai ser indenizada através de valores. E nós falamos isso, né, desse produto por 14 reais, tá, então, a gente pensa, onde compramos hoje um pacote de um seguro de vida, que é uma proteção de renda e uma proteção familiar por 14 reais por vida, tá, pessoal? Então, na verdade, o trabalho é realmente para que vocês tivessem conhecimento desse seguro, né, e um trabalho social, é um trabalho de conscientização mesmo, e é importante. Eu vou passar a palavra, então, para a Cíntia, obrigada, pessoal. Bom, pessoal, daqui a pouquinho a gente já vai começar a só ter os breves. Mas, assim, só para fazer um escapamento que a Cláudia falou, eu sempre gosto de dizer que 14 reais não é o vale alimentação que a gente dá para funcionário, e a alimentação a gente tem que comer todo dia, não é? E aqui é uma vez por mês só. Então, nesse produto, a gente tem dois piers, um deles é a função social, nós como empresários, nós como geradores de emprego, de estar dando essa proteção para o nosso funcionário, para o nosso colaborador, mas também a proteção para o empresário, atendendo a categoria do dissídio, com essa modalidade que a Polo tem exclusiva para isso, com um custo bem baixo, e assim, temos também a proteção para o empresário, né? Nós temos aí seguros de vida para vocês, até 25 milhões por vida, com apenas uma seguradora se for necessário. então proteção nós temos para oferecer para vocês. Hoje, o mundo segurador, ele abriu um leque muito grande de seguros, se a gente viesse falar aqui, a gente ficaria falando mais de 30 dias sem nunca parar. O que vocês se preocuparem, liguem para nós, liguem para mim, liguem para a Viabela, vá lá com a Ana, com o Paulo, dizendo que estou com esse problema, tem alguma coisa para me proteger? 99% dos casos, a gente tem alguma coisa para proteger vocês, sim. Às vezes o que falta é falta de conhecimento de todos esses produtos, porque é muito vasto hoje o leque de produtos que temos para oferecer. Na questão da responsabilidade civil, eu fiquei com, a gente tem ali a fichinha de vocês, nós vamos estar fazendo contatos posteriores para ir realizando a visita, porque o nosso trabalho, pessoal, ele é consultivo, nós precisamos entender a necessidade de vocês, nós não estamos aqui vendendo cacetinho na padaria, né? A gente tem que entender um pouquinho qual é a necessidade de cada um e formatar o produto conforme a necessidade de cada um. Hoje o mercado exige isso, nós precisamos conhecer o nosso cliente para saber a necessidade que ele tem e esse é um dever nosso. É nós que temos que entender a necessidade do seguro que vocês precisam. Então isso é a nossa parte e modéstia a parte nós fazemos muito bem devido à experiência de mercado. e aí e aí e aí e aí